Que ela tenha um horário fixo pra poder se alimentar Porque se a gente sabe o horário que ela comeu, fica muito fácil saber a hora que ela está querendo ir no banheiro Os cães vão fazer xixi e cocô em 3 momentos do dia com mais facilidade Quando eles se alimentam, quando eles praticam exercício e quando eles acordam Se nesses 3 momentos do dia eles estão soltos pela casa, a chance de ele fazer errado é gigantesca Se você mostra pra ele que quando ele fez esses 3 tipos de atividade Acordou, se alimentou ou brincou, tem que voltar pra cá pra fazer xixizinha Ela começa a fazer cada vez mais, certo? Então assim, uma coisa que é mega legal é colocar mais fraldas Pra quê? Pra gente sempre ter um ponto de referência bem estruturado pro cachorro Pensa comigo assim, se um dia ela está com vontade de fazer xixi Ela procura a fralda, ou essa fralda já está muito suja Ou vocês acabaram de tirar pra poder limpar e não colocar uma outra logo em seguida Então ela precisa ter a referência da fralda sempre disponível aí pra ela E nesse início, o que eu sempre gosto de falar? Deixa duas ou três fraldas uma do lado da outra E só vai tirando a que tiver sujaça A que já saturou Tira a que saturou, jogou fora As outras ficam lá, continua com o cheirinho do banheiro dela Pra nós, obviamente que a gente não vai deixar ficar um cheiro muito concentrado, né? Pra não ficar uma coisa ruim Só que é importante deixar um pouquinho de cheirinho pra ela Então aqui é uma limpeza com água mais frequente só Ou até mesmo um sabão neutro, no máximo E uma vez por semana e tal Uma limpeza um pouquinho mais pesada Mas na grande maioria não Precisa ter um pouco mais de cheiro pra ela Aí tem que pensar que assim, ela mora numa casa bem grande Com escadas e tudo mais, elevações E ela precisa perceber que toda vez que deu vontade no banheiro Ela precisa levantar o focinho dela Começar a cheirar os ambientes E descobrir de onde está vindo cheiro do banheiro Que só pode vir daqui Né? E o resto da casa tem que ter cheiro de limpeza Normal, como já tem E daí ela vai fazer o que? Bom, então deu vontade no banheiro? Eu vou levantar o meu focinho Vou até em direção ao meu banheiro Faço E eu estou livre pela casa toda de novo Certo? Eu acho que a gente teria que estudar Algum lugar pra ela fazer lá embaixo Sim E aí a hora que a gente desce Às vezes Tem um recurso lá também Exato Podemos descer lá pra marcar Isso é uma coisa que eu sempre falo também pros meus clientes Quando você tá numa casa que é muito grande Tem muitos andares Um cachorro pequeno, principalmente Às vezes tem um pouco mais de dificuldade Pra localizar esse banheiro na casa Então é legal que tenha outros setores também Não pode virar uma casa cheia de banheiros Porque acontece muito, né? Coloca a fralda na cozinha Na sala de jantar Na sala de estar E todas Não, não é bacana Mas é legal que possa ter uma aqui no último andar Uma no segundo Uma no primeiro E por aí vai Tá? Vai ficar mais fácil pra ela E Um outro exercício muito importante Tudo isso aqui eu tô falando Pra ensinar Depois a gente pensa na correção Mas antes a gente tem que dar o recurso de ensinar pra ela Tá? Deu vontade no banheiro O que eu faço agora? Eu vou Eu vou Fazer que caminho até chegar no meu banheiro? Não sei Porque sempre me pegam no colo Sempre me levam De um lugar Pro rodar É Um dos grandes diferenciais Pro cachorro É entender que Pra ele Saber onde tá o banheiro Ele poder passear Pela casa dele Com o tutor E aprender Bom, pra eu chegar até o lugar Que é o lugar certo do xixi e do cocô Eu tenho que subir essa escada Virar pra direita Entrar em tal cômodo Chegar até a fraldinha E fazer Ele nunca vai descobrir isso sozinho E também não vai descobrir isso se ele for pra um lado e pro outro sempre no colo Que é o que mais acontece com os filhotinhos, né? É Ela não fica muito no colo Não fica muito? Ela gosta muito Maravilha Também temos que ensinar ela a ficar no colo Porque é gostoso ficar com ela no colo, né? Temos que ensinar isso aí pra ela também Mas nesse quesito de xixi e cocô É importante que ela aprenda o quê? Coloquei a guiazinha nela Ela já Usa a guia? Usa a guia pra tu? Então Coloquei a guiazinha nela Fiz todo o caminho bonitinho da casa Até chegar aqui Aqui ela fica um tempinho pra poder ir no banheiro com paz E tranquilidade Fez Liberdade de novo Tá? É engraçado que assim A gente sempre pensa Que o cachorro Ele tem que fazer o xixi e o cocô na hora que a gente quer, não é? Mas nós mesmos não respeitamos isso, não é? Tem que estar na nossa paz Nossa tranquilidade No nosso cantinho Vai lá e faz as nossas necessidades Mesma coisa pra ele Também não adianta nada eu querer colocá-la aqui Fechar e ficar olhando e esperando que ela faça Então deixa ela pensar aqui um pouquinho É importante Tá? Duas dicas importantes então Relacionadas a Mostrar pro cachorrinho que tem todo esse caminho pra ele seguir dentro de casa Fazer o labirinto da forma correta até chegar no local ideal Tá? E Mostrar pra ela que ela tem que alcançar a paz Interior dela mesmo Pra poder fazer as necessidades com mais tranquilidade E aí Vem pra ela e